Santo do dia 3 de dezembro, São Francisco Xavier Co-fundador da Companhia de Jesus, o Santo do dia 3 de dezembro foi cedendo aos poucos ao amor de Jesus Cristo Hoje nos voltamos para a história de testemunho de São Francisco Xavier e sua oração A igreja contou com o grande impulso do Espírito Santo nos séculos 15 e 16 para a evangelização da América e do Oriente Neste segundo, São Francisco Xavier, santo do dia de hoje foi quem se destacou por sua santidade Ele foi ousado e chegou a fundar várias missões chegando até mesmo a ser conhecido como São Paulo do Oriente O Santo do dia 3 de dezembro nasceu na Espanha em 7 de abril de 1506 no castelo de Xavier São Francisco sofreu com a guerra e por meio dela aprendeu a nobreza e a valentia Aos 18 anos de idade, ele foi para a França estudar em Paris e lá se tornou doutor e professor São Francisco Xavier era um rapaz vaidoso e ambicioso Ele estava perdido na busca pela própria glória até que conheceu e virou amigo de Inácio de Loyola que sempre lhe dizia Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma Com a passagem do tempo e por meio da intercessão de Inácio o coração de São Francisco Xavier foi pouco a pouco cedendo ao amor de Jesus Foi tão grande a mudança que ele entrou em um verdadeiro processo de conversão e chegou a ter sido um cofundador da Companhia de Jesus Quando já era padre e estava empenhado no caminho da santidade o Santo do dia de hoje foi então designado por Inácio para ir em missão para o Oriente Assim ele partiu para a Índia e lá fez um trabalho frutuoso de evangelização no qual conseguiu abranger todas as classes e todas as idades Depois avançou para o Japão e passou a aprender a língua e os costumes locais para poder assim anunciar um Cristo encarnado Sua intenção era ir posteriormente para a China mas no caminho em sua nova missão ele acabou por falecer em decorrência de uma forte febre e de cansaço Ele tinha 46 anos quando entrou no céu após percorrer grandes distâncias anunciando o evangelho São Francisco Xavier rogai por nós Amém Oração Hoje na oração para o Santo do dia 3 de dezembro voltamos nossas preces repetindo a oração de São Francisco Xavier para a conversão dos infiéis com muita fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Deus Eterno, Criador de todas as coisas Lembre-vos que as almas dos infiéis são obras de vossas mãos e que são feitas a vossa imagem e semelhança Vede, porém, Senhor como em desdouro do vosso nome o inferno se enche dessas almas Lembrei-vos que Jesus Cristo, vosso Filho derramou todo o seu sangue e padeceu morte atrocíssima por elas Não permitais, pois, Senhor que o vosso Filho seja por mais tempo desprezado pelos infiéis Deixai-vos antes aplacar e mover a piedade pelas orações de vossos santos e da igreja Esposa de vosso Santíssimo Filho Lembrei-vos da vossa misericórdia e, esquecendo a sua idolatria e infelicidade fazei que também eles, enfim conheçam Jesus Cristo, nosso Senhor que é a nossa salvação, vida e ressurreição nossa e por quem fomos livres e salvos a quem seja dado honra, glória e louvor para sempre Amém